Mês de maio é um mês pra lá de especial e claro que o estúdio Andréia Cosmo preparou muitas novidades pra vocês. Só pra você ter ideia, esse mês você vai fazer a micropigmentação de sobrancelha de 500 reais, são os preços praticados aí pelo mercado, por 350. E isso é só pra começar. O programa que está no ar agora vai mostrar todos os especialistas da casa e você vai conhecer um pouco mais desse espaço. Fique conosco. Mulheres estão em plena agitação, afinal ficar bonita faz parte do negócio. Vamos conversar com ela, nossa diva, que idealizou todo esse espaço e conhecer um pouquinho mais da história do salão. Vem comigo. Bom, a Andréia é idealizadora desse espaço, super agradável, com profissionais de alta qualidade e eu tenho certeza que você que ainda não conhece vai ficar assim super curioso e vir experimentar pelo menos, não é verdade, Andréia? Olha só, os grandes centros de estética, eles estão concentrados num bosque maia. Por que que você escolheram um lugar diferente? Primeiramente, escolhemos Vila Augusta, fizemos toda uma pesquisa e vimos assim que muitos empreendimentos imobiliários existem aqui e nós queremos algo diferente no bairro que merece. É um bairro muito conceituado em Guarulhos, então devido a isso escolhemos a Vila Augusta para fazer um belo salão com muita comodidade, algo diferencial aqui mesmo para todo esse pessoal que está vindo. Perfeito, perfeito. Agora eu quero falar da sua formação, você é micropigmentadora, maquiadora, você na verdade já tinha suas clientes e falou, não, eu preciso de um espaço maior, até porque o meu público é grande e as mulheres elas querem sempre mais. Sim, eu sou maquiadora, sou esteticista e micropigmentadora, sempre trabalhei com estética. E aí, há dois anos atrás, nós pegamos, resolvemos comprar e investir e abrir todo esse leque de diversos profissionais que são todos maravilhosos. E eu falo que nós não vendemos técnicas, vendemos sonhos, né? Que é muito bom você trabalhar com beleza, é maravilhoso. Porque todo mundo que vem aqui, ela vem em busca de algo para melhorar, para uma autoestima. Então, por exemplo, a gente vende o sonho de uma sobrancelha, né? Que eu trabalho com micropigmentação. E aí você, quantas vêm sem, a gente consegue fazer uma sobrancelha e elas se sentem super felizes. O sonho de você, uma área paramédica também que eu faço, que inclui a micro. O capilar dos meninos, que hoje em dia está no auge, né? Que você consegue disfarçar muita calvície. A gente vende os sonhos de um cílios fio a fio, que nós temos os profissionais. Temos sonhos de um mega hair, né? Que as pessoas chegam com um cabelinho curto e aí saem poderosíssimas, loiras, morenas, poderosas com essa técnica nova que nós temos aqui. Com um profissional que é inovador, essa técnica de adesivo. Sabe, cabelos bem cuidados, uma maquiagem maravilhosa, um penteado, as noivas, debutantes. Não oferecem muita coisa não, eles oferecem tudo. Você entra bem simplinha, com aquela carinha chula e você sai linda, diva, montada e feliz pra arrasar. Que eu acho que o que as mulheres buscam, não só as mulheres e os homens também, mas o conceito de bem-estar, que é isso que eles oferecem pra você. Agora vamos falar do mês das mães, que é o mês de maio começando a todo vapor. Tem promoção, tem novidade, vamos lá. Sim, o mês das mães é um mês especial, né? E nós estamos com um evento, uma ação, como já foi feito no mês das mulheres, foi um sucesso total. E nós estamos repetindo isso, que as mulheres vêm, elas se produzem e são fotografadas no estúdio que nós montamos aqui. E aí elas se sentem maravilhosas, elas autoestima elevada, essência feminina, né? Umas que nem sabem que existe, de repente brota. Se descobrem. Se descobrem, saem satisfeitas, lindas. Então nós resolvemos fazer agora no mês das mães novamente, como um presente pra mãe, pra você mesma, que estão todos aqui se produzindo. Então se você vir neste mês de maio, você vai pegar seu telefone, telefone aparecendo já pra você, vai marcar. Você vai ganhar uma foto de estúdio profissional, porque eles estão com uma parceria, uma fotógrafa maravilhosa. E tem mais. A nossa especialista aqui vai fazer pra você a micropigmentação de 500 reais, que é o preço que a gente pratica no mercado. Esse mês das mães por 350 reais. Olha, é qualidade garantida, seu sorriso, sabe aquele sorriso elevado, daquela sobrancelha alta, imponente? É com ela que você vai ficar. Andréia, parabéns pelo espaço, parabéns pelo trabalho, dois anos de sucesso já nessa região. E a gente continua falando, porque vocês investem muito nessa publicidade, em divulgar o trabalho de vocês, que isso é muito importante. E a gente vai continuando com novas ações e eu te desejo parabéns, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você. Essa é a Dri, cabeleireira da casa também. São vários profissionais, como nós já vimos. E ela tá buscando sempre atualização, fala de visagismo, qual corte combina com você. O que a gente traz pros pessoal lá de casa, Dri? Ah, tendências, é visagismo pra cliente, né? Visualizar que a cliente, ela pode tá melhorando o seu visual com luzes, coloração, com penteado e um excelente corte, pra deixá-la mais bonita e satisfeita, com certeza. Gostou da Dri, né? Manja muito. Então olha, marca o horário e vem falar com ela. Dri, obrigada. De nada. Vem aqui conhecer o estúdio Andréia Cosmo. Você vai gostar com certeza. Rogério, os homens não ficam pra trás, mas hoje não, né? Vocês querem ser bonitos, tá de barba feita, todos do estilo. E claro que o espaço aqui permite que os homens possam vir e se arrumar. Fala um pouquinho pra gente. Bom, eu trabalho com masculino, há muito tempo na área também. Faço a parte de barba, barbearia, cabelo masculino. Faço os femininos, loiros. E estou na área há 15 anos. E aqui vai ser, onde nós estamos, vai ser um espaço destinado justamente para o público masculino. Que geralmente, além das barbearias, ter muitas barbearias, dentro do salão em si, onde atendem mulheres, nunca tem um espaço destinado para eles. Então aqui vai ter. Um espaço entre uma bebidinha, de repente um jogo, porque as mulheres só sabem o que elas fazem o tempo inteiro é fofocar, né? Os homens já tem um universo um pouco diferente. Então esse espaço vai levar para você. Com certeza. Aqui o público vai se sentir muito acolhido, tanto o homem quanto a mulher. Vai ter espaço para os dois aqui. Além de colonimetria, distensão de fios e outros trabalhos que a gente já citou antes, eles têm um trabalho novo, né? É inovando aqui na cidade de Guarulhos. Fala dessa técnica que todo mundo está interessado. Isso, isso mesmo. A gente agora aqui no Estúdio Andréia Cosmo, estamos trazendo a confecção da base adesivada para alongamento. Que aqui em Guarulhos é novidade. Como que funciona isso? É para ficar com o cabelão assim igual o meu? Isso, isso mesmo. Para arrasar no cabelão e você pode ou trazer o seu cabelo ou a gente traz um cabelo e monta a sua confecção de base adesivada na nanopel. É fio a fio? Dá só um pouquinho mais de detalhes para a cliente que está assistindo falar, fica super natural. Qual que é o resultado? Fica, fica super natural. Ela não é fio a fio. Ela é uma técnica em teriça ou em placas. A base adesivada, quem costuma pesquisar sobre base adesivada já sabe mais ou menos como que ela funciona. Aí, o que a gente está fazendo aqui que é diferente é a confecção. Porque geralmente o cabelo você compra ele já pronto com a base adesivada, não tem a confecção. E a gente está trazendo a confecção. Ou seja, a cliente vem aqui, você vai olhar o perfil dela, toda a estrutura do rosto e vai fazer uma coisa que realmente combina para ter aquele cabelinho perfeito. Isso, isso mesmo. A gente consegue fazer o trabalho mais personalizado, mais personalizado, direcionado para aquela cliente. Gostou? Então não perde a oportunidade. O que mais que a gente pode falar, Marcos? O que mais que você faz além disso? Ah, eu também trabalho com alongamento em micropolímero. Micropolímero que é uma evolução da queratina, a mecha bem fininha, o acabamento perfeito e não danifica o cabelo. Principalmente isso. Gente, sucesso de profissionais aqui, né? Obrigado, parabéns. Pode voltar para o seu trabalho. A gente continua. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a podóloga daqui do Estúdio Andréa Cosma. E eu faço a podologia com muito amor, com muito carinho, o que eu mais amo fazer nessa vida. E venham fazer os seus pés, tratos de unicofose, calosidade, tudo que tem direito. Olá, tudo bem? Eu sou a Márcia, sou esteticista aqui do Estúdio Andréa Cosma. Nós temos tratamento de mancha, de acne, milasma, estria. E temos o top do momento, que é o microagulhamento. Eu sou especializada nisso e espero vocês aqui. Bom, Beto, vou te atrapalhar um pouquinho, mas vamos falar do seu trabalho. O que as mulheres têm buscado aqui? O que está em alta para a próxima estação, outono e inverno? O que fica chique, o que combina? A mulherada, elas estão buscando hoje um cabelo castanho iluminado, né? Umas mechas não muito claras. É um trabalho, assim, um pouco mais sutil. Entendeu? Trabalho meio personalizado, um pouquinho. Penteados, penteados com trança, que a gente vem fazendo bastante, desenvolvendo esse trabalho. Todo mundo está gostando bastante, né? E como que é o espaço aqui? Mulheres chegam sempre satisfeitas e saem com um sorriso no rosto? Sempre, sempre chega. A gente vai atender da melhor maneira possível, sempre buscando a satisfação da pessoa. E, enfim, é isso, né? É só, enfim, né? Vim aqui para constatar o nosso trabalho, né? Bacana, Beto. Bom trabalho para vocês. É só agendar, gente. Vamos continuar, vem. Música Para completar o time de feras, não pode faltar a Marisa, que faz depilação e design de sobrancelha, não é isso? Isso, isso mesmo. Cuida da estética feminina, íntima, para deixar as mulheres mais sensuais, né? Precisa. Sempre, inverno e verão, tem que estar sempre sensual. Em dia, exatamente. Vem para cá, vai gostar. Gente, eu não podia ir embora sem falar com a Gigi, que é a mascote aqui do salão. Tá nervosa, Gigi? Tô. Tá um pouquinho nervosa, mas ela vai falar com a gente. Gigi, o que você indica para as clientes quando o pessoal vem aqui? Um trabalho que você fala, olha, esse trabalho é sensacional. Eu indico micro pigmentação e também mão em pé com as manicures, porque são muito boas e que elas vão sair maravilhadas. Maravilhadas. Maravilhadas, gente, que coisa linda. Obrigada, Gigi. Oi, eu sou o Renato, eu sou maquiadora aqui no estúdio Andréa Cosimo e hoje eu vou maquiar a minha modelo. Ela não tinha um evento específico para ir, mas eu acabei engajando ela para sair, usar uma maquiagem um pouquinho mais uau. Ela colocou um cilhão, todo mundo aqui hoje colocou uns cílios bem trã. E é mais isso, ela não tem um evento específico, agora ela vai sair, agora ela tem vários em mente. E a ideia é essa, ela se jogar, usar diferentes dress cores de maquiagem para ela arrasar. Oi, eu sou a Renata, sou manicure e pedicure do estúdio Andréa Cosimo. Faço unhas decoradas também e estou fazendo o que está em alta nos salões, o alongamento de cílios fio a fio. Ele fica bem natural, dura de 15 a 20 dias e as clientes estão adorando, gente. Venha também você fazer o seu. Olha só, gente, muito trabalho. Trabalho aqui não falta. Com os solidários no mercado, dois anos, eles vieram para ficar. E, Gigi, tem novidade, eles não param por aqui, não. Tem, tem, eu creio que em breve a gente vai ter mais novidade do espaço. Como eu tinha comentado com você, a gente está há dois anos aqui. É um bairro que está crescendo, durante os cinco anos foi o que mais cresceu no mercado imobiliário. E eu acho que o espaço veio para o bairro certo, para um lugar adequado. A Andréa já está no bairro há mais de seis anos, então eu creio que isso já é sucesso e a intenção é cada dia melhor. É isso mesmo. Agora vamos terminar a nossa matéria. Eles vão fazer um convite especial para vocês que não conhecem ainda esse estúdio maravilhoso virem pessoalmente. Vamos lá, convida o pessoal. Então, a gente vai ter agora o mês de maio, o mês do Dia das Mães, a gente vai ter uma promoção, uma mega promoção da sobrancelha, de microcomplementação. A gente está fazendo de R$ 500 a R$ 350 esse mês de maio. Isso para as mães mesmo virem conhecer o espaço, é um espaço gostoso, aconchegante, moderno e que vai te receber super bem. Convida seus clientes. Meninas, estamos aqui aguardando vocês com muito amor, com muito carinho, com muito profissionalismo. Aguardo todas vocês. Bom, o Shop Web TV tem um encontro marcado com você muito em breve e hoje a gente fica por aqui. Até lá!